É muita pedra, é qualidade, espaço dançante, gravação do DVD para a turma assim ó, continua! Vamos lá! Ready! Só na manhã DJ! Vamos lá no clima! E todo mundo! O sol de cair! O sol de cair! Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo, vem de alugado, cabelinho colorido, o peixe na cintura e o cabelinho colorido! Ele é bandido, 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 bandido! Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé! Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé! Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo, vem de alugado, cabelinho colorido! Oi, ele quer sair comigo, vai sair comigo, o peixe na cintura e o cabelinho colorido! Ele é bandido, 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 bandido! Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé! Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé! Acesse o canal do Império do Som no Youtube e no suamusica.com E curta o melhor do reggae! Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo, o peixe alongado, cabelinho colorido! Oi, ele quer sair comigo, vai sair comigo, o peixe na cintura e o cabelinho colorido! Ele é bandido, 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 bandido! Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé! Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé! Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo, o peixe alongado, cabelinho colorido! Oi, ele quer sair comigo, o peixe na cintura e o cabelinho colorido! Ele é bandido, 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 bandido! Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé! Império do som!